O aleijado mais bonito do Brasil está aqui hoje para mostrar para vocês essa suíte do motel Opion que fica aqui na Barra Funda, aqui em São Paulo. E o Opion me convidou para mostrar ela para vocês porque ela é uma suíte térrea. Ela não tem aquela escada que tem na maioria dos motéis para poder acessar a suíte, sabe? Ela não é uma suíte necessariamente acessível, mas ela fica no andar de baixo. Então você é cadeirante ou tem algum tipo de mobilidade reduzida, pô, já facilita muito o rolê. E como vocês estão vendo aí nas imagens, é uma suíte muito bonita. Ela tem piscina, jacuzzi, teto solar, ela traz bastante conforto. E eu sei o quão difícil é achar motéis que dê para ir com a cadeira de rodas, eu sei o quão difícil é. E como eu falei, não é uma suíte necessariamente acessível, que nem tem esse quarto aqui que fica no andar de baixo. Mas de boa, dá para você vir com a sua cadeira de rodas, você que tem algum tipo de mobilidade reduzida, Você pega a sua gata, seu gato e vem.